Segundo o raciocínio lógico, por definição, a negação da proposição composta. Matemática é fácil, ou física tem poucas fórmulas. Pessoal, questãozinha muito batida, né? Negação da disjunção inclusiva, negação do ou. O que diz a regrinha, pessoal? Sem trocar muita ideia. É, troca o ou pelo e, troca o ou pelo e, e depois, nega tudo. Então, negando a primeira parte, matemática é fácil, vai ficar matemática não é fácil. Negando a segunda parte, tem que negar tudo. Física tem poucas fórmulas, negando vai ficar física não tem poucas fórmulas. Fazendo a leitura agora da negação, nem sujei a prova, tá ali, tudo lindo. Vamos lá, como é que ficaria a negação? Matemática não é fácil e física não tem poucas fórmulas. Olhando as opções, qual seria a correta? A letra C, D, churrascão da aprovação. E a primeira questão foi pra conta. Qual é o assunto da primeira questão, pessoal? Negação do ou. E isso cai direto, pessoal, em concurso e vai cair na sua prova. Beleza? E aí A. E aí